Fala meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo aí galera, olha aí, agora sim, no detalhe, o Jetta que nós pegamos lá no leilão, aquele dia não deu pra filmar direito né galera, porque correria demais, o carro tava na prancha, tava anoitecendo, mas enfim, mostrar pra vocês hoje direitinho aí, o Jetta que nós pegamos lá no leilão. Aqui ó, o batido que eu falei pra vocês ó, agora vai dar pra ver melhor a parte de baixo, tá vendo ó, essa parte aqui ó, essa parte aqui, aqui na caixa de ar, pegou, pedacinho do para-choque, a porta aqui e um pouquinho do para-lama, isso aqui eu acho que sai no polimento. Enfim galera, é isso aí, a batida do carro bateu essa lateral aqui, tá, e o carro não funcionou viu galera, não funcionou infelizmente, deixa eu mostrar pra vocês, não, eu vou mostrar o carro primeiro, aí depois eu falo o que aconteceu. Então, esse é um Jetta 1213, respirado, 2.0 Tiptronic, 8 válvulas, olha só, ele tá tão sujo, tão impregnado, que a gente passou um paninho aqui ó, com cera, desse lado, e não passou desse. Mas isso aqui ó, a gente já lavou, já lavou, não sai. Aí aqui a gente passou uma cera, olha a melhorada que já deu. Esse carro tava parado no leilão desde 2017, tá galera. Então, é isso aí, nós vamos lavar ele aqui agora, olha só, situação dos discos do carro, tudo enferrujado, tudo enferrujado. A situação tá precária, nós vamos tirar esse filme, lavar ele todo, dar uma cera nele todo agora, se o tempo deixar, porque tá bem nublado, ali nosso Jetta ali. Aqui desse lado não tem batido, não tem nada, esse lado aqui é zero, ó, totalmente zero. Traseira dele também. A tampa tá da mesma situação do capô. Nossa, olha esse filme, galera. Nós vamos tirar esse filme rápido. Aqui tá tudo ok. O step dele nunca foi no chão, tá? O step dele é zero, olha aí. Step, ó. Deixa eu tentar pegar aqui. Step zerado, nunca foi no chão. Tudo sujo, sujou a minha mão. Porta-mala dele. Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde está o problema. Aqui está o problema. Tcharam! Olha a situação da gasolina que tá no carro. Olha só. Aparecendo uma água de esgoto isso aqui. Galera, é o seguinte. Veio o eletricista aqui, tá? O eletricista veio, passou o scanner. Porque colocamos bateria no carro, colocamos gasolina, colocamos água, colocamos tudo e o carro não pegou. Aí veio o eletricista, passou o scanner e no scanner não acusou nada. Só acusou bomba de combustível. Aí, depois de uma hora de trabalho, ele, enfim, conseguiu tirar essa bomba de combustível. Ó, os plugs da bomba. Essa bomba, galera, foi um caos pra tirar ela daqui, ó. Aí, ele tirou ela. Parece que ela tá travada. Parece que ela tá travada. Aí, ele tirou ela e levou lá pra oficina pra tentar recuperar ela. Ou, se não conseguir recuperar, a gente vai ter que trocar a bomba. Porque, como o carro ficou parado muito tempo, parece que a bomba travou. E essa, galera, é a história desse carro. Ó, então, nós estamos esperando o eletricista voltar com a bomba pra gente tentar funcionar ele. Quando a gente tentar funcionar ele... Aí, no próximo vídeo, ele já funcionando, eu vou mostrar pra vocês, falar o que que foi. E, também, mostrar ele já limpo, né? Que nós vamos limpar ele. Olha aqui, galera. O carro tá com lodo. Olha, na caixa de roda, ó. Pra quem não sabe, as caixas de roda do Jetta são em carpete. E, olha só. Aqui, na parte de trás, tá com lodo. Aí, nós já estamos olhando ali uns pneus pra comprar também. Vamos colocar quatro pneus novos nele. Olha a situação do carro por dentro, galera. Vê se tem condições, um negócio desse. Olha. Olha os bancos. Isso aqui é a capa do... Olha só. O teto. A única coisa que tá limpa nesse carro é o teto. O teto dele tá muito zero. Agora, olha o carro por dentro. Não tá tendo como nem sentar aqui. Por isso, aquele dia eu não mostrei. Porque eu tô até com vergonha. Mas, olha só. Ele ficou lá com esse vidro aberto. Então, ele molhou por dentro. Olha aqui, ó. Como ele molhou por dentro, tá um cheiro insuportável aqui. Nós vamos ter que deixar ele no sol e... Deixa eu mostrar o outro lado ali. Vamos ter que deixar ele no sol pra secar e ver se sai cheiro. Se não sair, nós vamos ter que desmontar esse carpete inteiro e lavar o assoalho do carro. Tá, galera? Então, olha a situação do carro por dentro. Olha. Tem praticável, né? Vamos meter água nisso tudo aqui, galera. Vamos meter água e vamos ver o que vai dar. Olha aí. Aqui, ó. O pessoal lá do leilão desmontou pra abrir o capu. Porque como o carro tava trancado, aí eles desmontaram aí. Mas, já olhamos, não tem nada quebrado, não tem nada arrebentado. É só montar mesmo e voltar pro lugar. As peças estão todas aqui, ó. Aqui a alça. Os fusíveis estão todos aí. Olha só, galera. O carro tá com poeira, com lama, com tudo que se possa imaginar. Olha aí. Situação realmente precária, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o... Aqui, ó. Deixa eu tentar abrir esse o capu pra mostrar pra vocês. Coloca aqui dentro da bolinha, ó. Aqui. Aí, puxa. Aí. Agora puxa, ó. Pera aí. Com a mão é difícil. Aí. Abriu. Agora, vamos lá pra vocês verem o motor do Jetta. Tipo, essa chave aqui em cima. A gente tentar abrir com uma mão esse capu. Tcharam. Olha a situação. Galera, pera aí que eu tô com uma mão. Deixa eu tentar. Aí. Olha a situação do motor do carro, galera. Olha a situação. Muito sujo. Muito sujo. Muito imundo. Olha. Tá com crosta no farol de sujeiro. Não sei se vai dar pra ver tudo na filmagem. Mas olha. Tudo muito ceboso. Muito sujo. Esse carro parece que nunca foi lavado. Ah. Ele tá com esse... Isso aqui é problema crônico de Jetta, tá, galera? No Jetta aspirado que eu tinha deu o mesmo problema. Quebra essa... É um plástico duro. Essa vareta... Esse suporte da vareta de óleo. Aí ele quebra, tá vendo? Aí isso aí a gente vai ter que ir lá na concessionária pra comprar. E eu já olhei e é barato. Cerca de cem reais. Isso aqui tá sobrando. Eu nem sei de onde que é isso. Tem que olhar depois. Olha a situação. Nós vamos ter que mandar lavar esse motor urgentemente, tá? Vamos ter que lavar esse motor. Aqui tem até pedra aqui, cara. Olha só. Que coisa louca. Mas é isso aí. O capu dele todo cravadinho. Não foi batido, ó. O problema desse carro é sujeira. Tá precisando é de banho. Só isso. Tá. Olha só. Não tinha... É... 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 A água foi uma coisa que a gente não precisou completar. A gente colocou... Foi combustível. Eu falei água, mas eu menti. O que a gente colocou aqui foi combustível. Óleo tinha também. O óleo dele tá precisando trocar urgente. Que esse óleo é de 2017. Seria bom nem ligar esse carro com... Com... Com esse óleo. Mas não tem opção, né? Pra não pagar carreto até lá na oficina. A gente troca o óleo. Nós vamos ligar ele aqui e já ir direto pra lá trocar esse óleo. Deixa eu tentar aqui, ó. Ó... O óleo no aspecto visual, até que ele não tá ruim, não. Tá vendo? Não acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas ele não tá péssimo. Dos péssimos, não. Mas como tem já muito tempo que esse óleo tá aí, aí vai ter que trocar urgentemente. Então é isso, galera. O carro é esse aí. Igual vocês estão vendo. Situação precária. Olha o cofre do motor desse carro. Precária situação. Mas, igual eu falei, compramos no leilão já sabendo que esse carro tinha que mexer, né? Nós vamos mexer nele agora. E é isso aí. O próximo vídeo desse carro já vai ser com ele limpo. Limpo assim, né? Habitável. Porque limpo do jeito que tá aí vai ter que ser umas três, quatro lavadas. Mas é isso. O próximo vídeo vai ser já com ele funcionando. E já bem melhor o aspecto de limpeza dele. Não sei se a gente vai conseguir tirar esse surfilme hoje ainda. Mas, talvez, até a gente já tenta tirar esse surfilme e ver o que que dá. Tá? E é isso. Aí, no próximo vídeo, eu conto pra vocês o que que foi o problema. Se foi realmente bomba de combustível. E mostro pra vocês como é que ficou o carro limpo. Beleza, galera? Se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo se você gostou. Compartilha com os amigos. E vamos acompanhando essa história aí que tem muita coisa interessante por vir. O pessoal ficou bastante curioso. Principalmente lá no Instagram. Quando eu postei lá que a gente tinha pegado esse carro no leilão. Muitas perguntas e tal. E eu vou respondendo essas perguntas no decorrer dos vídeos. Então, se inscreva no canal pra você ficar por dentro de tudo que tá por vir. E de cada passo que a gente dá com o nosso jet. Beleza, galera? Então, é isso aí. Valeu por assistir esse vídeo aí. Até o fim. É nóis. Até o próximo vídeo.